Bom dia pessoal, acabamos de acordar, a Klaus ainda está por ali esticada na cama e eu vou mostrar aqui para vocês, olha, o lugar que a gente está hoje Choveu muito, a gente já chegou no finalzinho da tarde mas eu vou mostrar aqui agora, olha só para vocês o local, a gente está aqui na Lagoa do Portinho a chuva pessoal pegou a gente aqui ontem com raios e trovões por incrível que pareça aqui no Piauí e olha só que visão linda essa daqui do lado de lá muitas dunas, se você quiser fazer o passeio a pé você vai por aqui pela lateral aonde a gente está aqui o estacionado, está ali a Biguia e a Maria Bonita você vai caminhando ali para as dunas, aqui tem uma catamarãzinha que as pessoas fazem passeios e aqui depois da chuva de ontem pessoal, está tranquilo, tranquilo, tranquilo o riozinho quando a gente chegou aqui, o rio não, a Lagoa me perdoe, Lagoa do Portinho ontem quando a gente chegou aqui ela estava bem agitadinha, ventando bem, ficava com ondinhas e tudo é uma água cristalina essa Lagoa tem esse nome, segundo uma lenda que tem ali que foram um índio e uma índia de tribos diferentes que se apaixonaram e os pais deles não permitiam esse amor e por conta disso o pai da índia prendeu ela numa oca e colocou sete homens para visitar ele, para vigiar ele para ele não tirar ela de lá e ele não satisfeito com a prisão da índiazinha foi lá para resgatar o seu grande amor e por conta disso ele tomou uma flechada no peito que foi fatal e a índiazinha quando viu o fato acontecido correu em rumo desconhecido no meio da escuridão e nunca mais apareceu e ouve-se falar que a índiazinha chorou durante o resto da vida por conta disso o pai ao ver aquele rio crescer ele colocou o nome das águas de Portinho que separou as duas ilhas, as duas tribos e assim se tornou o nome aqui da Lagoa Lagoa do Portinho vamos fazer café agora acabei de acordar como sempre todo mundo dormindo ainda e vamos passar uma estadia por aqui a gente precisa fazer adesivos novos vamos ver se a gente passa alguns dias por aqui pessoal e a gente vai dar uma mostradinha para vocês aí aqui fica bem próximo a Parnaíba fica entre Luiz Correia e Parnaíba se você quiser conhecer a Lagoa do Portinho ela está no mapa pessoal aqui à frente está a história que eu acabei de passar para vocês aqui da Índia e olha Lenda Macirajara Lagoa do Portinho e aqui pessoal olha só está a lenda aqui que eu falei para vocês e aí vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A final